Então, pessoal, aqui tá um pouquinho, ó, vou mostrar pra vocês se dessa vez eu não consegui mostrar fazendo, porque tá correria, né, que dia primeiro cai logo na virada, né, então, é, acabo tendo que fazer as coisas na virada e tal, então tem mês que é complicado, mas vamos lá, esse mês vai ser bem simplesinho mesmo, tá? Sempre digo isso, né, mas eu fiz, ó, três batatinhas, é, daquela pingozinha, ó, forragem na peluça, as florzinhas, e esse eloá que eu ainda tinha aqui, dos dois meses dela, que sobrou, então eu tirei os dois meses e peguei só o nomezinho, porque nem deu tempo de encomendar nada de acrílico. Então, fiz três batatinhas, ó, fiz três, três caixinhas duplas dessa, aqui em cima ainda vai o biscuit, eu mostro pra vocês lá no dia, porque eu já tô finalizando, ó, forrei, caixinha dupla, caixinha 5x5 e caixinha 7x7, ó, aí colhei o nomezinho dela também, coloquei pezinho, e aqui em cima vai um biscuitzinho, que é uma bonequinha. É, esse tema não tem muito, né, o que fazer, porque é só o girassol mesmo, então eu dei uma mesclada nas cores, aqui eu botei um branquinho só pra dar uma quebrada, e eu utilizei amarelo, um pouquinho do laranja, verde e as florzinhas. Essas florzinhas aqui eu já tinha, que foi do chá de panela dela, porque ela fez festa junina, né, que foi em junho, e usou também algumas, é, girassol, porque ela é apaixonada por girassol. Então, eu já tinha essas florzinhas aqui, então eu utilizei elas, e os corinos que eu também já tinha aqui, ó. E aqui também é o mesmo aplique, que eu vim, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que sobrou da Eloá de dois meses, que veio do Rei Leão, aí eu deixei só dois, com o nome dela, os dois meses que eu vou utilizar, pra fazer o portfólio do Rei Leão, e os dois meses ficou aqui, se aparecer algum mês de versário, e eu já tenho aqui os dois meses. Aí eu usei só um nomezinho dela aqui, ó, peguei aqui três, botei aqui, e peguei três e botei nas caixinhas também. Então, também fiz três caixinhas duplas, ó. Também utilizei um pouquinho do laranja aqui, do corino laranja, verde e amarelo, e um pouquinho do marronzinho. Aí fiz três caixinhas milk também, ó. Aqui em cima eu vou botar o nome dela ainda, Eloá, cinco meses, e essa aqui abre por baixo, então eu já fechei, aí eu vou abrir por baixo só pra rechear, ó, com um girassolzinho também. Falta só botar o nomezinho dela aqui, mas aí eu já adiantei. Três caixinhas milk, aí fiz três caixinhas de bala também, ó. Falta só rechear, amarrar e botar o nome dela aqui também, ó, com borboletinha. Botei borboletinha aqui, borboletinha aqui, vou dar um lacinho aqui, amarelo ou marrom, não sei, laranja, vou ver ainda. Eu fiz três caixas balazinha também. Então, a princípio, eu ia usar esse tamanho aqui, ó, eu ia fazer aqui, ia fazer uma caixa tripa, ó, tripa. Ia botar a 7x7, a 5x5, ia botar essa aqui redonda e o biscuit aqui, ia ficar bem bonitona, assim, bem grandona. Só que eu não tava achando nada legal pra decorar ela. Aí, tudo amarelo eu tava achando feio, laranja eu também tava achando que não ia combinar. Aí, tentei fazer esse amarelo e dar esse mescladinho aqui, verde também no meio, não gostei. Aí, desisti. Aí, botei pezinho e vou botar só o biscuit aqui. E esse aqui, de repente, eu não vou usar, não sei. Mas aí, agora eu já tinha uma ideia, porque sobrou muita florzinha, ó. De repente, eu vou forrar ela e botar um monte de florzinha aqui em cima. Quer ver? Assim, ó. Botar três florzinhas em cima e forrar ela. Que aí fica bonitinho assim na mesa também. Não sei. Se eu tiver tempo, porque hoje é 20... Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é 20... 28. Hoje é 28, né? E o mês de ensaio dela é dia 1º. Sendo que dia 31 tem a virada, né? Então, tem que fazer algumas coisas, comida e tal, pra levar lá pra casa dela. Pra casa da sogra dela, que a gente vai passar lá. Aí, eu tenho... Tenho... Ó, tô terminando aqui uns livrinhos também. E eu tenho mais umas coisinhas pra fazer aqui do tema Sere, pra entregar dia 5. Tenho... Ó... Agenda. Devo ter umas duas, três agendas também pra entregar agora. Também antes do dia 5 também, essa semana. Então, tá corrido. Aí, eu não sei se eu vou conseguir fazer mais algumas coisas dela. Mas aí, pelo menos, eu vou adiantando o que dá pra fazer. Ai, gente, olha. Ficou legal. Eu tinha esquecido. Que eu comprei esse pacotinho aqui, ó. De aplicação... Deixa eu ver se vai... Ali, ó. Aplicação de feltro girassol, ó. Tem três... Três... Três feltrozinho desse, ó. Com a joaninha. Vem até um... Cadê? Um negocinho de colar, ó. Tipo, uma fitazinha banana. Mas eu não gosto não. Eu ia colar alguma coisa. Eu ia botar na Nutella. Mas não sei se vai dar tempo de comprar. E... Eu achei que ficou legal, olha. Ficou no tamanhozinho, ó. Dá pra me forrar só uma coisa amarelinha aqui, o verde. E colar ele por cima. Olha que lindo. Então, eu acho que de repente eu vou fazer assim. O que que vocês acham? Não sei. Vou ver. Mas eu vou ter que utilizar esse aqui, ó. Pra alguma coisa. Ou seria que eu iria botar assim em cima da Nutella também. Mas de repente eu... Hoje eu só compro três Nutella e faço. Só forro ela amarelinha e boto um marronzinho assim, ó. Entendeu? E colo na tampazinha assim, ó. Só pra formar o kitzinho. Porque eu tenho um kit luxo que eu trabalho. Que é três batatas, três Nutella, três caixa mil, três caixa cone. Mas também pode ser caixa bala, alguma coisa assim. Kit Kat, que eu não vou fazer também. E eu também posso botar isso aqui no Kit Kat, né? É, Kit Kat e Nutella. Então, eu tô querendo montar o kitzinho. Mas aí eu vou ver ainda se eu vou botar na Nutella, se eu vou botar no Kit Kat ou se eu vou botar aqui em cima. Vocês verão nos próximos capítulos. Então, é isso aí. Vamos lá pra continuar terminando as coisas aqui, ó. Sobrou um pouquinho de borboletinha também. Mais uma florzinha também. Eu posso fazer alguma florzinha dessa aqui. Deixar essa aqui pro Kit Kat e botar também a florzinha dessa aqui. Duas. Uma em cima da outra. Igual eu fiz aqui, ó. Altinha assim. Botei dois. Posso fazer e botar dois aqui em cima assim. Acho que também ficaria legal. Não sei. Vamos ver o que que eu vou aprontar mais, o que eu vou fazer. Também tem mais florzinhas aqui. E vamos lá. Então, meninas. Assim ficou a decoração do mês adversário da Lulô. De cinco meses, ó. Do tema Gerasol. Bem simplesinho. Que a gente fizemos o churrasco. Aí fizemos essa decoraçãozinha. Mostrar os detalhes pra vocês, ó. O nomezinho dela aqui. Aí fizemos o bonequinho do... Que a gente sempre faz de feltro. O bolinho. Aí fizemos essa três botinhos. A batata, pingos, ó. Aí fiz a caixinha milk, a caixa bala. Ali minha filha comprou salata de biscoito, ó. Que ela achou no girassol. E eu fiz três caixinhas dessa aqui de biscoito, ó. Igual a roupinha que ela tava. Eu vou postar aqui no final do vídeo. As fotozinhas dela com essa roupinha. Porque agora ela está mimindo. Então ficou assim, ó. Bem pequenininha. Aqui na casa da sogra. Da Carol. Aí a gente fizemos essa mini-pack. Minibox. Minibox. Aí ali a gente fizemos churrasco, almoço e piscina. Como hoje é dia primeiro, então a gente resolveu fazer um churrasco. Aí não fizemos tanta coisa. Não fizemos doce, não fizemos assim, muita coisa não. Fizemos só esse bolinho, essa coisinha e bem pouquinho. Coisinha mesmo, porque não deu tempo. Porque hoje foi já primeiro, correria. Mas aí agora no final do vídeo eu vou postar umas fotos aqui com a Lulô, com a Carol, comigo, com todo mundo. Como é que ficou a roupinha. A roupinha dela ficou igual essa bonequinha aqui, ó. Aí agora ela dormiu, brincou, riu, tomou banho de piscina. Tá ok? Então é isso aí. Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente. Senhor, que essa união nunca venha a faltar, Senhor, em nosso meio. Muito obrigada, Pai querido, pela vida da Eloá. Senhor, que ela possa, Pai, crescer, Senhor, na Tua presença, no Teu caminho. Ó, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu, Senhor. Por ela, Senhor, este ano está conosco, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu só tenho, Senhor, que Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, irmão, radicalmente, é pra aura sempre. Que joia, vai, pra aura sempre. Um quê? É rápido. Um, dois, três, три. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que toque é essa, avó, que a gente toda de verdade não entende de nada, eu entendo de nada. Música Música